Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos Romeiros, Peregrinos, uma boa tarde a todos Boa tarde Sejam todos bem-vindos, você, sua família Sua Romaria, sua comunidade de fé Saudação também fraterna de acolhida A você que reza conosco pelos meios de comunicação social E neste horário Portal A12 Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida Nos unimos em prece para juntos Celebrarmos o mistério de nossa fé Que nos une e nos reúne nesta tarde de domingo Aqui no seu santuário Colocamos no altar do Senhor Nossas preces, nossas intenções Para esta Eucaristia Rezamos Na intenção daqueles que celebram o dom da vida E no dia de hoje o missionário redentorista Padre Diego Antônio da Silva Que trabalha aqui no santuário Rezamos também agradecidos Pelo dom da vida de Marília Junqueira Reis Acolhemos com alegria Todos os Romeiros e aquelas Romarias Que registraram presença Para esta celebração Do Rio Grande do Norte Da cidade de Parnamirim De Pernambuco Das Romeiros vindos de Araripina Colocamos no altar do Senhor Aqueles que já cumpriram A sua missão E já contemplam a face do Senhor E nessa Eucaristia Rezamos Pelo descanso eterno de Edson E Oxio e Anu Rezamos pela saúde de Celina e Anu E com estas intenções No altar do Senhor Colocamos e depositamos também A sua intenção Meu irmão, minha irmã A motivação que traz você Até o dia de hoje Aqui no santuário Para juntos com toda a igreja Celebrarmos o décimo domingo Do tempo comum Jesus Chama Levi Como vamos ouvir Na liturgia de hoje E a hoje Chama também Cada um de nós Segue-me Quem pertence ao reino Dá oportunidade Para outros também pertencer Por isso No coração que ama Cabe somente O acolhimento E também A misericórdia Com esses pensamentos iniciais De nossa celebração Fiquemos em pé Com alegria Cantando Vamos acolher também A querida imagem Da mãe aparecida Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Participar Somos povo Somos povo Escolhido E na fronte Assinalados Com o nome Com o nome Do Senhor Que caminha É o nosso É o nosso lado É o nosso lado Agora é tempo De ser igreja De ser igreja Caminha juntos Participar Participar Somos povo Somos povo Em missão Já é tempo De partir É o nosso lado De permitir É o Senhor Quem nos envia Ao nosso Senhor Participar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Assinando e cantando Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Presídio à Assembleia Reunida Padre Coutinho Missionário Redentorista Trabalha aqui na Pastoral do Santuário Temos com celebrantes Já são também conhecidos nossos Mas queremos acolhê-lo E também dizer O seu nome Padre Ulisses Aqui do Santuário Padre Camilo Missionário Redentorista Também trabalho aqui no Santuário Agora Se não ouviram Estava desligado É importante não Seu padre Ferreira Moro no Seminário Santo Afonso Mais uma vez Na alegria deste nosso encontro De família De filhos na casa da mãe Saudemos a todos Com uma calorosa Salva de palmas Bem-vindos Meu irmão Bem-vindos Minha irmã Boa tarde Boa tarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos no amor Do Cristo No início Da nossa Eucaristia Mais uma vez Nós vamos recorrer A misericórdia E a bondade Deste Deus Que nos ama Sem medida E vamos pedir A Deus Perdão De tudo aquilo Que nos afastou Do seu amor E da sua misericórdia Sempre lembrando Que é o Pai Que nos abraça Que nos recebe A cada momento Da nossa vida Basta Vivemos No amor de Deus Então na certeza Do perdão Cantemos Senhor Que nos chamais Para a vida Tem de piedade Piedade de nós Tem de piedade Tem de piedade De nós Piedade 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 De nós Piedade 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 Verdade de nós O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Na alegria do perdão, no dia do Senhor Vamos entoar o nosso hino de louvor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Glória, glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós os louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Vossos dons agradecemos Nossas culpas Nossas culpas perdoai Glória, glória Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória, glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Oremos Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei ao nosso apelo E fazei-nos por vossa inspiração Pensar o que é certo Realizá-lo com vossa ajuda Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da palavra O Senhor irá nos falar Ouçamos Leitura da profecia de Oséias É preciso saber segui-lo Para reconhecer o Senhor Certa como a aurora É a sua vinda Ele virá até nós Como as primeiras chuvas Como as chuvas tardias Que regam o solo Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor É como nuvem pela manhã Como orvalho Que cedo se desfaz Eu os desbastei Por meio dos profetas Arrasei-os Como as palavras De minha boca Como luz Expande-se Em os meus juízos Quero amor E não sacrifícios Conhecimentos de Deus Mais do que holocaustos Palavra do Senhor Graças a Deus A todo homem Que procede retamente Eu mostrarei a salvação Que vem de Deus A todo homem Que procede retamente Eu mostrarei a salvação Que vem de Deus Falou o Senhor Deus Chamou a terra Do sol nascente Ao sol poente E convocou Eu não venho Censurar teus sacrifícios Pois sempre estão Perante mim Teus holocaustos A todo homem Que procede retamente Eu mostrarei a salvação Que vem de Deus Não te diria Se conforme eu estivesse Porque é meu universo E todo ser Porventura Porventura Comerei carne De touros Beberei a casa O sangue De carneiros A todo homem Que procede retamente Eu mostrarei a salvação Que vem de Deus Que vem de Deus Leitura Leitura da carta de São Paulo De idade Ele foi acreditada Por causa de nossos pecados E foi crucificado Para nossa justificação Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar Ao pobre a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Aprendei, pois, o que significa Quero misericórdia e não sacrifício De fato, eu não vim para chamar os justos Mas sim os pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentados Confrades Redentoristas presentes nesta Eucaristia Você Que neste já final de tarde de domingo Do dia do Senhor Está aqui na casa da mãe Você Que está rezando conosco Aí na sua casa Através do Aparecida ao vivo Juntos Nós formamos esta grande assembleia do povo de Deus Aqui Na casa da mãe Aparecida E a palavra de Deus Proclamada para nós hoje Ela vai nos ajudar a entender A presença amorosa de Deus Na nossa história De uma maneira muito especial Esta presença amorosa de Deus Presente na nossa vida É importante para nós cristãos Ir construindo Ir procurando Uma intimidade Cada vez maior com a palavra de Deus Esta intimidade Ela vai nos levando A um amor muito especial Com a palavra Porque nós começamos a entender E a compreender Como é que Deus Como é que Deus Se revela Como é que Deus Se deixa conhecer E principalmente Como é que Deus Se faz presença No aqui E no agora Da nossa vida Primeira leitura Lá do antigo testamento Do profeta Oséias Ele se dirige ao povo Mostrando Três coisas importantes Que devem predominar Três coisas importantes Que devem estar sempre presentes Na vida do povo Ele faz falar do amor Da esperança E de um Deus Misericordioso Ele quer levar o povo A entender A compreender Que uma relação Com Yavé Com Deus Para o povo Se dá nessas três dimensões E também Essas três dimensões Elas vêm de encontro Para nós Que somos o povo de Deus hoje A nossa vida E a nossa relação Com Deus Ela também deve se dar No amor Na esperança E na misericórdia Na esperança Jamais Jamais podemos Perder A nossa esperança Em Deus A nossa esperança Na proposta de Deus É isso que ele fala Para o povo O povo não pode Se decipar Não pode E atrás de idolatrias De outras coisas Mas a não ser Uma fidelidade Nessa esperança Ao Deus da vida E essa esperança Ao Deus da vida Se dá então Na vivência do amor No amor Que ele já vem provando Na história De um Deus Que não deixa um instante De estar com eles De amá-los De amá-los E principalmente De ensinar a amar Isto é Se doar Se preocupar Com o outro E Deus se preocupa Constantemente Com o seu povo Então a esperança Ela está intimamente Ligada com o amor E aí então Ele resume O profeta O que é que nós Mais queremos esperar O que é que mais Podemos Pensar e refletir A não ser Nesse gesto Contínuo E misericordioso De Deus Na história De um povo E essa misericórdia Ela se torna Mais visível E concreta Para nós Hoje Para os nossos Dias de hoje Para o nosso Modo E para o nosso Jeito de ser Igreja hoje Rezamos no Salmo 44 Ao homem Que procede Corretamente Encontrará Salvação Em Deus O que que é O proceder Corretamente Que nos fala O salmista No salmo 44 É caminhar Nos caminhos Do Senhor A alerta Que faz lá Para todo o povo De Israel É alerta Que o profeta Que o salmista Reza E também Que vem ao meu Encontro Que vem ao seu Encontro E que vai ao encontro De cada um De nós Hoje Caminhar Nos caminhos Do Senhor E este Caminhar Nos caminhos Do Senhor Ele é Fortalecido Pela carta De Paulo Os romanos E Paulo Coloca Para nós Que o centro O centro Da nossa vida Cristã É a fé Meus irmãos E o modelo De fé Ele coloca Abraão Abraão O homem Que esperou Contra toda Esperança Seja do lado Humano Ou do lado Material Principalmente Mas tinha O fundamento No lado Divino Em Deus Humanamente Ele não esperava Mais nada Como que vou ser O pai De um grande povo Não tem descendência Mas teve um diálogo Fez Uma aliança Com Deus Acreditou em Deus É por isso Que ele é colocado Para nós O homem Que esperou Contra toda Esperança Contra toda Esperança E muitas Vezes Nós No nosso Dia a dia Nós somos Frágeis Qualquer conflito Que nós nos encontramos Qualquer problema Que nós nos encontramos Nós desfalecemos Nós nos esquecemos Que nós temos Uma aliança De fidelidade Com Deus Isto é De fé com Deus E muitas Vezes Nós nos esquecemos De nos agarrar De fortalecer E de dar um sentido Na nossa vida A partir Da fé A fé Ela tem que ser O fundamento Da nossa vida É esperar Esperar Sempre em Deus Não nos apegarmos Essas coisas passageiras Do mundo Isso aí tudo passa E Abraão E Abraão Percebeu Hoje nós somos Nós somos um povo Deus muito especial E nós vimos Então no evangelho De hoje Quando Jesus Chamou Mateus O Levi Para segui-lo Qual que era A profissão dele Cobrador de impostos O homem Mais odiado Da sua época O cobrador O cobrador de impostos Não era bem visto Por ninguém Ninguém gostava Porque massacrava E massacrava O povo Através do que? De impostos E mais impostos Como é mais ou menos Hoje Não há muita diferença Não Veja bem nós Quanto imposto E quanto imposto Que nós pagamos E agora a coisa Mais difícil É nós enxergarmos O retorno O retorno De tudo isso Lá no tempo De Jesus Já era assim E Mateus Era esse homem Cobrador de impostos E Jesus falou Vem Segue-me Olha interessante Para Deus no Evangelho Ele largou tudo E seguiu E aí Os sacerdotes Os fariseus Eles que não aceitavam A proposta de Jesus Porque ela exigia Transformação Mudança de vida A proposta de Jesus Exigia Mudança de vida Transformação Começaram a Criticar a Jesus Olha aí Olha aí Quem que esse homem Está chamando Para segui-lo Será que ele Não conhece Mateus Será que ele Não conhece A fama desse homem E Jesus Foi para a casa dele Mateus Eles foram juntos E de repente Jesus Começa a dizer Uma coisa Fundamental Olha Eu não quero Eu não quero Sacrifício Eu quero A misericórdia No fundo Jesus estava Querendo dizer Para eles Que o importante Não era Oferecer Sacrifícios Mais sacrifícios Estavam baseados Na lei Mas eu quero Uma ação Concreta De amor E esta ação Concreta De amor O que é a misericórdia Você não tem a misericórdia Do pai Olha a misericórdia Do meu pai Aí começaram a olhar Diferente para Jesus O que é que este homem Está querendo De cada um de nós Aí Jesus disse Eu vim Para os doentes Quem são os doentes? Os que estão afastados Os que vivem todas as limitações Muitas vezes colocadas Pela sociedade Que não deixa a pessoa Se aproximar E principalmente de Deus E não deixa a pessoa Ter a vida em abundância São esses O que está são Está são Graças a Deus Mas eu vim para curar Eu vim para estar Com os doentes necessitados E ele começa a chamar A partir de Mateus Os outros Todos Para realizar Essa mesma ação De ir ao encontro Dos doentes Dos necessitados E esta é a ação De nós hoje Se somos realmente A igreja de Jesus Se caminhamos com Jesus Então nós somos a igreja Que vai enquanto Os doentes Dos necessitados Essa é a verdadeira igreja A igreja de Jesus A igreja de Jesus E muitas vezes Nós somos os doentes E muitas vezes Nós estamos Profundamente doentes E nos entregamos E nos entregamos fácil Por que? Aquele elementinho Fundamental da vida De Abraão Falta na nossa vida Fé Fé Coragem Em Deus Fé E coragem Em Deus E como falou São Paulo Lá na Carta aos Romanos Ao final Nós não temos Consciência Nós não temos Consciência Jamais Do que é A glória de Deus Diante de tudo aquilo Que nós estamos passando Nos dias de hoje Todos os nossos Sofrimentos E desafios Então a gente não imagina Que seja a glória de Deus Isto é A assumir A misericórdia Como ação transformadora E libertadora E não ficar aí Apegado em leis 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 e sacrifícios Mas se apegar realmente Na glória E na glória eterna De Deus A qual Deus Nos preparou Com tanto amor A cada um de nós Mas devemos Viver e rezar Como salmista Corresponder Ao chamado E a proposta De Deus Meus irmãos Minhas irmãs Iluminados Por esta palavra De Deus Proclamada Para nós hoje Traz esta riqueza Do amor Que nós devemos Viver e praticar A cada dia Da esperança Que deve motivar E ser o sentido Maior da nossa vida E do abraçar A misericórdia Do Pai E vivê-la Diante dos nossos Irmãos necessitados Dos doentes E quantos doentes E mais doentes Nós temos Na nossa sociedade Hoje É por isso Que nós então Mais uma vez Queremos ter um olhar Um olhar todo especial Para a nossa mãe A mãe aparecida A mãe do amor A mãe da esperança E a mãe da misericórdia Hoje nós Omeiros em sua casa Que possamos voltar Para as nossas casas Renovados E você que está rezando Conosco Aí na sua casa Renovando também Sua vida Olha no amor Que é doação total Sem esperar Recompensa Na esperança Que deve ser O alicerce E o fundamento Não perder a esperança Apesar dos conflitos E problemas Que nós passamos No dia a dia Porque É a misericórdia De Deus Que fortalece Que dá sentido E Maria Mãe da misericórdia E hoje Nesse final de semana Nós vivemos Com tanta alegria Aqui no santuário O sagrado coração De Jesus E é desse sagrado coração Que brota o amor Que brota a misericórdia Que é a esperança Contínua para nós Nós também pedimos A esse Deus Que não Que não Mediu esforços Para enviar o seu filho E seu filho doa Todo o seu amor Através do seu coração Misericordioso Que a mãe E o filho Nos abençoe E nos acompanhe sempre Amém Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Resuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir e julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Preces da comunidade A voz Deus Todo poderoso Erguemos o coração E nossa voz Em súplica confiante Vinde ao encontro De vosso povo Que vos clama E nós vamos responder Todos assim Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Todos Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Tornai fecunda A missão De vossa igreja No anúncio Do Evangelho E da dignidade Da vida Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Fortalecei Nossas comunidades Na escuta De vossa palavra Transformadora E libertadora Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Favorecei Com vossa graça Os povos E as nações Para que descubram A verdade De vosso reino E alcancem A paz Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Guiai Nossos passos No caminho de Cristo E que sejamos Sempre Acolhedores E misericordiosos Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Educai-nos Nos valores Que o sínodo Nos traz Para que sejamos Autênticos Cristãos Dos nossos dias Fortalecei-nos Ó Pai Na verdade de Cristo Deus Nosso Pai Brilhe sem cessar No meio do vosso povo Vossa luz Admirável E assim Encontraremos Em cada dia O caminho Que nos conduz A vós Que sois Nosso Deus E viveis Reinais Para sempre Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Momento do nosso Ofertório E diante da palavra De Jesus Que deseja Sempre a misericórdia Ofereçamos O desejo De viver Em seu amor Misericordioso E de encontrá-lo Nos irmãos E assim Com esses pensamentos Ofertamos Pão e vinho Junto com Essas espécies Nossa família Nossa Romaria Nossa comunidade De fé Se você Meu irmão Minha irmã Também deseja Fazer a sua oferta Pode estar Depositando-as Nos cofres Que ficam Ao longo dos Corredores Do santuário Enquanto Ofertamos Cantemos Um coração Para amar Para perdoar E sentir Para chorar E sorrir Ao me criar Tu me deste Um coração Para sonhar Inquieto E sempre abater Ansioso Por entender As coisas Que tu Dissestes Eis o que eu Venho te dar Eis o que eu Ponho no altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Não é meu Eis o que eu Venho te dar Eis o que eu Ponho no altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Orai Orai irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso Bem De toda Santa Igreja Ó Deus Que pelo pão e o vinho Alimentais a vida Dos seres humanos E os renovais Pelo sacramento Fazei que jamais Falte esse sustento Ao nosso corpo E a nossa alma Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio de nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a vossa Palavra viva Pela corda do que Haste Ele é o nosso Redentor E salvador Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir A vossa vontade Renir o vosso povo Em vosso louvor Estender os braços Da vossa paixão Afim de vencer a morte E manifestar A vossa Ressurreição Por ele Os anjos Celebram a vossa grandeza Os santos Proclamam a vossa glória Concedem-nos também A nós associá-los Aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, 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 osana no alto dos céus Osana, osana, osana no alto dos céus Osana, 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 osana no alto dos céus Osana, osana, osana no alto dos céus Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, osana no alto dos céus Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda ao Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E odeio A seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis Aqui Presente Jesus Cristo Todo O mistério da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós Oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação Vos agradecemos Que nos tornasse dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Suplicamos Que participando Do corpo e sangue Lembrai-os e ministros Do vosso povo Lembrai-vos Pai da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição Familiares Amigos E todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Enfim nós Vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram A fim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Estendendo as mãos Para o altar Nós vamos agradecer Ao Pai Porque aqui está Jesus Cristo O caminho seguro Para que possamos Seguir E viver Na plena glória Do Pai Rezemos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 E mais uma vez Pensando em que tudo Que a palavra de Deus Falou para nós hoje Ousamos dizer Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ao Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa Misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E proteger todos os perigos Quando vendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre É o sonho da humanidade É o nosso sonho É o sonho da paz Por isso rezemos Todos juntos Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nosso amigo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz somos nós Convidados para esta ceia do Senhor Eis aqui Presente Jesus Cristo Cordeiro de Deus Só Ele É que tira todo o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno Que treze em minha palavra Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo do Senhor E Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Chegado o momento da comunhão Você irá Comungar Aproxime-se dos corredores Do santuário Faça a sua comunhão Com muita fé Com muita devoção Também tenho cuidado De dar o espaço Aquele e aquela Que está um pouco mais Atrás de você Que também deseja Fazer a sua comunhão Você que reza conosco Pelos meios De comunicação social Também é convidado A fazer a sua comunhão A comunhão espiritual Enquanto caminhamos Para fazer a nossa comunhão Receber o corpo de Cristo Cantemos todos Esta é a ceia do Pai Vim de todos Tomai O alimento O eterno Hoje desejo saciar Vossa fome de paz Acolhei-me no coração Aonde iremos nós Aonde iremos nós Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos Teus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Toda a verdade Falei Feito o pão Eu deixei O meu corpo Na mesa Hoje desejo estar Outra vez entre vós Acolhei-me no coração Aonde iremos nós Aonde iremos nós Aonde iremos nós Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós Somos todos Deus Que curai nossos males Agi em nós Por essa eucaristia Libertando-nos das más inclinações E orientando-nos Para o bem A nossa vida Por Cristo Nosso Senhor Amém Direcionando o nosso olhar Aquele da imagem Da mãe aparecida Que se encontra aqui No presbitério Queremos assim Renovar com muita fé Com muita devoção A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Sobre o mundo inteiro Eu Embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Abençoai-me Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira A Mãe do Perpétuo Socorro E por intercessão De São José A Benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça Sobre vós E permaneça Para sempre Amém Vamos em paz Senhor da paz Sempre nos acompanhe Graças a Deus Com nossas mãos Aos céus Queremos louvar Mais uma vez Agradecidos a Deus Por ter nos dado Maria Como nossa mãe Com nossas palmas Saudemos A querida mãe De Deus E Nossa A senhora Aparecida Viva a senhora Aparecida Viva Viva a mãe De Deus E Nossa Viva Viva a rainha E padroeira Do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Jesus Cristo Viva Meu irmão Meu irmão Obrigado Pela sua participação Nesta Eucaristia Ao encerrar Ao encerrar o canto final Momento de bênçãos Aqui ao redor do altar Você que rezou conosco Pelos meios de comunicação social Obrigado pela sua sintonia Nossa próxima celebração Logo mais às 18 horas Última celebração do dia de hoje Aqui no santuário Cantemos Viva Jesus Cristo Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Oh vem conosco Vem caminhar Sem Pela sua profeta Pela sua profeta Pela sua profeta Obrigado.